Nosso objetivo hoje é falar sobre oxopenia, oxoporose. Muitas pacientes minhas vêm com as densitometrias no consultório e elas vêm com dúvidas sobre como tratar aquele processo de desmineralização que está aparecendo, às vezes pré-menopausa, outros pós-menopausa. Então a primeira dica que eu vou dar, quando a gente for falar de densidade óssea, é ver os níveis de vitamina D. Muito importante. Então fazer uma avaliação sanguínea, dosagem de vitamina D, paratormônio e avaliar como está essa deficiência vitamínica. Uma vez corrigida, ela é muito importante para a absorção do cálcio e a incorporação nisso nos ossos. A outra dica que eu vou dar para vocês é como está o status inflamatório de vocês. Então um paciente que tem uma inflamação crônica, normalmente proveniente de uma alimentação inadequada, isso favorece o aparecimento de processos de osteoartrite e osteoporose. Esse processo inflamatório crônico vai acentuar a perda mineral óssea. Então correção de hábitos alimentares é extremamente importante para ter ossos saudáveis, ossos fortes. E a outra dica é obter uma massa muscular adequada. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse fêmur. Isso aqui óbvio que não é verdadeiro, isso aqui é uma peça de treinamento de artroplastia. E eu quero que vocês vejam esse fêmur como um tecido ósseo. Por que tecido ósseo? Porque eu quero dizer para vocês que ele é dinâmico. Se você tiver tração, impacto, se você tiver hipertrofia muscular, lembrando que o músculo tem origem e inserção no osso, é óbvio que essa dinâmica vai favorecer o aumento da densidade óssea. Já o oposto, se é uma pessoa sedentária que se alimenta mal, com uma inflamação crônica, é óbvio que isso vai afetar a densidade óssea e vai fazer com que a médio e longo prazo, com o avançar da idade, você tenha níveis de osteopenia e osteoporose muito maiores do que uma pessoa que faz exercício, que tem uma preocupação com alimentação, e isso vai reverberar na saúde dos ossos. Então, a pílula mágica não existe, é um conjunto de atitudes, de mudanças, que vão favorecer você ter um osso mais forte e prevenir o aparecimento de osteoporose com o avançar da idade.